É isso aí pessoal, boa tarde. Aí a Baikosa tá tirando um descanso aí, já 16h40 da tarde, tô no posto. Atrás do posto na verdade, arrumei um cimentadinho aqui no esquema pra armar a barraca. Ainda tá cedo. Segurança do posto de gasolina, a gente sempre tem quando for viajar assim de bike. É bom que a gente sempre procure ou posto de gasolina, ou igreja católica, alguma capela. Se acampar com segurança, colocar a barraca em qualquer lugar aí não é legal. Você não vai conseguir dormir direito aí, você não vai dormir com segurança. Aí no outro dia só conseguir pedalar também. Aí necessitar uma boa noite de sono, né? Uma boa alimentação aí pra você poder aguentar. Hoje deu, graças a Deus, 80 e poucos km, tá bom. Pelo piso que eu tô com a bicicleta, e a bicicleta também não é adequada pra isso, né? Mas aqui hoje eu vou passar com segurança aqui. Deixei o celular carregando, tem uma agulha levada de do lado, tem um banheiro aqui do lado. Temos também duas câmeras ali em cima. Duas câmeras. Que também já aumenta a segurança da gente. Aqui é um estacionamento de ônibus, caminhão. Caminhoneiro também dá maior apoio pra gente, não deixa ninguém mexer com a gente aí. Então é isso. Viagem, ciclo viajar de bicicleta. Principalmente sozinho, igual eu tô. Sozinho não, tô eu e Deus, né? Mas enfim, busque um lugar seguro pra acampar. E durante o dia, saiba onde você vai entrar. Pra você saber sair com segurança também, porque... A maldade tá em todo lugar, mas não é bem assim que funciona. Né? O vovão fala muito que BR-116 é perigoso e tal. Não vejo nada disso. O caminhoneiro respeita a gente. Se precisa até desviar, eles desviam. Mas enfim, acostamento, eu tenho uns três metros de acostamento na BR. Não tem perigo nenhum. Só tem que tomar cuidado pra não passar com o pelinho aí, se for de um caco de vidro aí. Aí você vai atrasar a viagem. O resto é tranquilo. Hoje almocei umas duas horas da tarde. Um macarrãozinho ali, uns ovos cozidos. No outro poço de cima. Agora daqui pra Curitiba tem 180 quilômetros. Dá pra fazer em dois dias aí. Com as condições que eu tô. Uns dois dias, uma por três. Como é quarta-feira de manhã, eu tô em Curitiba tirando umas fotos lá do Jardim Botânico. Beleza, pessoal? É nóis. Bom dia, pessoal. Que dia maravilhoso. Bastante nubrado na subida da Serra pra Curitiba. Já tô aqui na próxima Polícia Rodoviária Federal ali. E olha o detalhe. Trecho sem acostamento, próximo 25 quilômetros. Aí, pessoal. Aí é a hora que a gente vai fazer o quê? Andar sobre a faixa branca? Com muito cuidado. Com muito cuidado. Aquela história que os caminhoneiros não respeitam, que jogam o caminhão pra cima. Na realidade, é um mito. Não é isso, não é verdade. A gente respeita. Tanto porque ninguém vai querer estragar o dia apropelando o bicicleteiro, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E a gente respeita bastante. Mas você tem que dar um jeito de sinalizar. Com alguma coisa, alguma bandeira na fraseira do biciclete. Deixar visível a sua presença no asfalto. E tomar bastante cuidado, né? Lógico. Mas é isso. Acostamento. Eu tive até agora. Agora eu vou ter 25 quilômetros aí pra cima sem acostamento. Mas isso é normal. Não é toda estrada que vai ter acostamento. Tá bom, pessoal? Fica essa dica aí. Bom dia a todos. Meu Deus, pessoal. Olha que maravilha aqui, ó. Poxa, que bacana, hein? Você atravessar uma cerca pra pegar uma fruta, alguma coisa, claro. Institui roubo, né? Mas aqui, ó. Não tem cerca, beira da estrada. Uma banana maravilhosa dessa madurinha. É uma benção. Num lugar desse, maravilhoso, olha. A serra que vai pra Curitiba. A coisa mais linda dessa serra. Agora eu vou me fartar aqui no café da manhã que Deus preparou. E é assim, cicloviagem é desse jeito. Olá, pessoal. Bom dia. Serra de Curitiba. KM 513, sentido Curitiba, na serra. Coisa linda. Lugar paradisíaco mesmo. Lindo. E aqui, ó. Parada obrigatória. Tomar um cafezinho. Frutas. Variedades aqui. Pimenta, diversas. Parada obrigatória. Lanchonete top. Tomar um café. Comer um salgado. Atendimento ótimo. Aí vocês vão ter, se tiverem de carro, uma borracharia do lado. Mais frutas. Pessoal, parada 513. Sentido Curitiba, na serra. Ponto de parada. Ponto de parada. Ponto de parada. E aí, pessoal, tudo bom? Graças a Deus. Estou fazendo esse vídeo para festejar. Hoje pedalei. Na verdade, empurrei. Uns 60 km. Foi poucas descidas. As descidas foram raras. Subi, eu saí de Cajati, no último posto do pé da serra, no quilômetro 500. Agora eu estou mais ou menos no 560. Vai ter um posto de gasolina aqui adiante. Eu já vou parar para armar a barraca, descansar. O tempo está mudando para chuva também. E hoje foi um pouco cansativo. Por causa da muita subida. Mas é gratificante. Olha o paraíso. Que é esse lugar. Simplesmente maravilhoso. Simplesmente lindo, 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 lindo. Lindo. Olha lá o que ficou para trás. E é isso. Às vezes você pode falar, nossa, que loucura. Para que cansar tanto fazer... É só quem faz cicloviagem, sabe? A maravilha. Contato com a natureza. Conhecimento com as pessoas. Por exemplo, hoje... Hoje eu almocei... Carne de porco, carne de boi, feijoada e tinha macarrão. Tudo junto. Uma marmita que vai dar para me jantar também. O pneu de trás furou. Confesso que não tinha muita experiência em trocar a câmera nova. Conheci, fiz amizade com um rapaz e ele já trocou para mim. Então assim vai. As pessoas vão ajudando. As pessoas comovem. Porque é uma coisa que muitos têm vontade de fazer. E acham que é loucura. Que é perigoso. Realmente perigoso é... Você se engasgar com pedaços de carne. Deus o livre. Perigoso é. Mas... É maravilhoso. Tem que tomar cuidado em tudo na vida. Mas eu posso falar que é maravilhoso. Agora, olha lá. As carretas fazendo a curva lá em cima. Lá, última curva. Última subida. Aí logo já chega no posto. Chegando no posto. Aí depois só descida e reta. Falta 116 km para Curitiba amanhã. Se com fé em Deus eu vou fazer esses 116 km. Ô amigo, tudo bom? Tudo bom. Olha lá nosso amigo passando lá. Para Curitiba. Depois Santa Catarina. Com fé em Deus. Já foi para Curitiba? Já. Aí que beleza. A mão marcou. Doze horas. Doze horas. Doze horas. Doze horas. É isso. É, devagar. Você está indo e está indo. A cobra que mais mata no Brasil. A jararaca. Ela está viva. Ela está na beira da pista aqui deitadinha. Só está quieta a parada. Eu não vou mexer com ela. Nem vou matar. Estou querendo afastar ela da pista para ela não morrer. Cara, da hora, hein? Jararaca. Eu vou ver se eu arrancava daí. É isso aí, pessoal. Preserve a natureza. Ainda que seja uma cobra. 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 Obrigado.